De Sorocaba nós vamos para Bauru, onde funcionários do zoológico e da Secretaria do Meio Ambiente da cidade trabalham duro para recuperar os estragos causados pelos recentes temporais. E a expectativa é de que tanto o zoo quanto o Jardim Botânico reabram até o próximo dia 15. Mas tudo vai depender do clima. O estrago causado na lanchonete do zoológico foi grande. O muro da área de alimentação cedeu. Telhas foram quebradas e a caixa d'água destruída. O trabalho de limpeza e manutenção por aqui é intenso desde o dia 16 de dezembro, quando cinco árvores de grande porte caíram arrastando outras. A gente teve o problema de feriados, né? Embora estivesse trabalhando, carregando caminhão de galhos, tudo, em alguns momentos a gente não conseguiu descarregar até pelo feriado e ter pontos de descarga fechado. Então, a gente vem cortando os galhos, a gente veio trabalhando, inclusive é sábado e domingo, mas o número de árvores é grande e a gente tem batalhado bastante para dar conta. Na madrugada do dia 1º de janeiro, outra chuva forte também causou estragos. Mais árvores caíram e parte da telha onde fica o aquário foi quebrada. A área passa agora por conserto. E outros pontos de risco também estão em manutenção. Eles foram definidos após uma vistoria técnica da Defesa Civil e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Esta árvore na frente dos sanitários teve a copa totalmente retirada. E ainda mais vai ser feito. A gente agora está reformando as cercas, né, para tirar o público de próximo dos recintos, para o público não passarem a área de segurança que a gente tem. A gente vem recuperando o asfalto até para não ficar buraco e as pessoas não sofrerem acidentes. Então, essa é a parte que a gente vem fazendo para poder abrir o zoológico com segurança. O recinto dos macacos já não apresenta mais riscos. Foi o primeiro a passar por manutenção para preservar os animais. Ainda faltam alguns consertos menores para que o zoológico finalmente reabra o público com toda a segurança. A expectativa é que até o dia 15 de janeiro as visitas recomecem por aqui e no Jardim Botânico também. Mas claro que esse prazo depende do tempo, porque com a chuva a manutenção para totalmente. A gente tem aí a nova prefeita, o secretário do meio ambiente nos dando apoio e buscando agilizar a reabertura do zoológico. Se nada acontecer, embora o tempo venha mudando para a chuva, o risco de outras quedas pode acontecer? Pode. Mas a gente está trabalhando para que as árvores que ficarem, a gente não tenha esse risco mais. Mas a gente está trabalhando para que as árvores que ficarem, a gente não tenha esse risco mais. Mas a gente está trabalhando para que as árvores que ficarem, a gente não tenha esse risco mais.